A dona Juju... A nega Juju, a nega Juju... Ela existe na vida real? Inzeste, inzeste... Não, ela existe na vida real? Inzeste, inzeste... É o amor daltônico que eu tenho por ela. Por exemplo, assim, eu sou casado com a nega Juju há 17 anos. A gente, claro que tem dito... Tu vai lá pra poder se relacionar. Não é todo dia, como vai passando o tempo de casamento, não é todo dia que tu vai lá e dá um tapa na testa da bezerra. Tu tem que ter um mais... É só quando dá uma vontade muito grande que fica viajando. A nega Juju, eu tenho o Paulinho Tumtum, que é meu filho. E a nega Juju... E eu, por exemplo, quando eu tô viajando, quando eu chego em casa, eu já mando o recado. Nega, ó, dá uma caprichada aí que eu vou chegar já, né? Já chegar, chegando. Já vou chegar, vou chorar o branquinho bonito. Aí teve um dia que eu cheguei de viagem, meu louco. Aí eu fui dar um cruzo com a nega. Aí isso é fato venere, tá? Fato venere. Fui dar um cruzo com a nega, aí ela, não, apaga a luz. Eu falei, apaga a luz por quê? Nunca teve essa besteira, negócio de apagar a luz. Ela, não, apaga a luz. Eu falei, que é isso, nega? Pera aí, deixa eu mandar a criança pra escola rapidinho aqui. Aí ela, não, tem que apagar a luz. Eu falei, por que tem que apagar a luz? Ela falou, ah, que eu tô com vergonha. Eu falei, vergonha de quê? Ela falou, ah, que eu não se depilei. Eu falei, nega, parou de bobeira. Eu já comi torresmo com muito mais cabelo. Eu já comi torresmo com muito mais cabelo. Eu já comi torresmo com muito mais cabelo.